E aí, nesses clubes que você passou depois de São Caetano, que foi o Renegar de Guarulhos, o AD e o Mogi, eles não davam salário, mas eles arcavam com essas despesas das viagens. No Guarulhos, eu joguei a Copa Ouro, o time tinha tanta estrutura que o empresário comprou um ônibus. Então a gente tinha um ônibus para ir para o jogo. Era bagaceira. O cara era da máfia, não é possível. Era bagaceira, tinha muita grana. E a gente tinha um ônibus para ir para os jogos. Então a gente jogou Copa Ouro. Tem até uma resenha muito engraçada. A gente jogou Paulista e jogou Associação. A gente foi jogar Associação, onde acontece a resenha? E a gente ia no busão, mano. E tipo assim, para não ficar tão caro, a gente ia no dia do jogo. Porque aí você tem que pagar o tempo a 20, moleque, não dá. Então o jogo era 2, 3 horas da tarde e amparo. A gente chegou 8 horas da manhã, tomou um café no clube. Se preparamos, tudo bonitinho. Pegamos as malas, caímos no busão para ir para o jogo. Tamo no busão aqui, troquinho, resenha, pagode, né? Aquele pagode morto, aquele troquinho. Aí saca um parceiro meu, um salgadinho, um fandangos. E começa fandangos, fandangos para dentro. Aí comeu o fandango, chegou. Saímos de Bragança ali para ir para um paro. Você pega uma serra cruel, meu, para descer. Aquele fandangos, um moleque, deu uma... Rapaz do céu, um vira-volta na barriga. Ele abriu a janela e falou, rapaziada, estou passando mal. Não vai dar para jogar hoje, não. Abdala, zagueiro, muito bom. Crack de bola também. Não tinha boca panada, não falava com ninguém, velho. Chegava mudo, saia calado. Parecia o Durval. Galera, vaga o Durval. Sim. Não vou avaliar o dente. Não vou avaliar o dente, Abdala. Mas dentro de campo, um leão. Aí tá aqui. Ô, rapaziada, estou passando mal. Falei, ixi, Abdala nunca fala. Está falando que está passando mal, velho. Comeu o fandangos, sai meia hora, está passando mal. Abriu a janela e começou aqui a rodar a cabeça. Falei, vixe. E aí tinha um parceiro meu sentado com ele, Vitinho. Esse moleque falou assim, Vitinho, estou passando mal. Sai do meu lado, Vitinho. Vitinho, para de resenha, pai. Ô, fica suave aí, deixa eu dormir. Vitinho, estou passando mal, Vitinho. Sai do meu lado. Vitinho não saía. Rapaz, aquele moleque deu uma vomitada no busão, mano. Mano, ele vomitou. Um fedor, Claudinho. Um fedor, pai. E eu estava no fundo com a rapaziada, jogando truco, zoando, que era da turma do barulho. Eu gostava de zoar. Então, ficava no fundo, pai, na resenha. Mano, aquele cheiro subiu, mano. Chegamos no CT dos caras lá de amparo. Todo mundo com a cabeça de fora, assim, sabe? Colocou a cabeça para fora da Genéia e falou... Abidala, ela vai te matar, mano. Quem mandou você comer salgadinho? E ele, nossa, graças a Deus, velho. Nossa, não estava segurando mais. Vomitou o busão inteiro, mano. Aí o motorista teve que limpar a maior resenha. Chegou no jogo, o moleque estava soltinho para jogar. Jogou o fino. 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 Jogou o fino da bola. E aí, mano, a maior resenha dessa história, velho. Nossa, a gente está risada até hoje. E eu acho que na época que ele vomitou, no dia que ele vomitou, ele vomitou tipo nas pernas do moleque, sabe? Que ele estava aqui e tal, né? Blah. Aí foi tudo na perna do Vitinho, assim. O Vitinho jogou aqui, você jogou também? Jogou, mas jogou. Abidala, assim, um pássaro. A gente se me sujou tudo, que não sei o quê. Só que ele vomitou, tipo, descia na serra. Então, tipo, descia na serra inteira com a cabeça de fora, irmão. Que era um fedor. Mano, não dava. Parece que ele tinha comido um gnomo. Horrível, horrível, horrível. Meu pai, mano. Não, isso é um bote de moleque de 16 anos. Imagina como é que foi o bagunço. Era uma resenha, porque... Que nem quando eu cheguei no clube, a gente treinou duas semanas e já era Copa Ouro. Então, a gente treinou duas semanas. Naquelas duas semanas eu me destaquei. E a gente foi jogar contra o Grêmio Barueri. Lá em Barueri, no CT dos caras. Só que eu fui o último a chegar no time. Então, eu fui o primeiro a ser zoado. O que os caras fazem? Tira a minha cueca, faz cuecão, mano. Dentro do busão. Indo pra Barueri. Então, tipo assim, o time, mano. Tinha umas resenhas só nossas, sabe? Mano, nunca cheguei no time, os caras fazem cuecão, mano. Cheguei no São Caetano, suave ali. Cada um no seu canto. Eu não ia lá pra jogar, mano. É, os caras nem me conheciam, velho. Tipo, parece nem tinha intimidade. Não com a luz, não. Os caras já viram, já zoou. Eu já falei, ah, vou pegar todo mundo também. Vai chegar a vez de todo mundo. Acabou o ano, juro por Deus. Tinha uma árvore do lado do campo. Assim, ó, no CT, você entrava assim. Era estacionamento, o campo aqui tinha uma árvore grandona. Mano, acabou o ano com todas as cuecas naquela árvore. Todas, todo mundo das cuecas tava lá. O cara que limpava lá, o Fundação queria matar nós. Porque nós jogávamos as cuecas lá, depois ele tinha que tirar, né? Aí nós jogávamos de novo, deixar as cuecas tudo lá. Acabou o ano com 25 cuecas, um de cada nego lá. Tá, 16 anos, pai. Mano, não deu nem pra jogar, eu faria a mesma coisa. Você tá no meio da molecada. Resenha, muita resenha. Por isso que eu falo que foi o time que eu joguei que... Mas parceria mesmo. É, tipo assim, acabava o jogo, ganhava. Todo mundo dá um rolê, sai o time todo junto. Perdia, cada um vai pra sua casa, vai. Não vai sair hoje não. Não, também não dá pra ficar na derrota. Mas metade do esporte, querendo ou não, é você curtir com quem você joga junto, cara. É porque a gente não tá ganhando, a gente não ganha milhões. Fala, galera. Pra você que tá gostando, esse foi mais um corte do Marre Esporte Show. O podcast pra quem se amarra em esporte. Se você tá gostando, não deixe de curtir, comentar e compartilhar a nossa publicação. E o mais importante, se inscreva no nosso canal do YouTube. Marre Esporte Show. Ajuda demais e a gente vai continuar trazendo conteúdo de quem faz a diferença no esporte no Brasil. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.